Salve que salve meus imigrantes, mais um vídeo do Mano Deniz Tartando, um vídeo de hoje imigrantes Ai, 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 vocês estão vendo aqui né, a zona, estão de mudança, olha as fotinhas da Amazônia Que o pai tirou, ai, 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 ó, vocês estão vendo que o novo quarto do Mano Deniz tá uma zona Mano Deniz não tá de mudança, Mano Deniz já se mudou faz umas 3 semanas já, tá fazendo, ó Tá vendo? Tudo em cima das coisas aqui, ó Por que isso? Por que isso? É bem interessante pra vocês, eu gosto de compartilhar as coisas que acontecem aqui né, comigo Porque pode acontecer com você também, a gente sempre mostra aquele lado verdadeiro aqui dos Estados Unidos Aquele lado mais transparente, pra galera não chegar aqui né, e ficar emocionada Achar que é tudo uma maravilha e não é, mas também não é ruim, óbvio, porque eu tô aqui Mas eu gosto de deixar as coisas bem transparentes aí pra vocês É o seguinte, eu tive que colocar tudo dos meus armários away né, eu coloquei tudo em volta da casa né, tirei todos os armários e vazei gaveta Tudo, ó, tudo, 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 tudo E eu vou, ó, isso aqui faltou E eu vou ter que cobrir eles também, ó Faltou uma, uma mãozinha aqui do bolo Vou ter que cobrir também né, vou pegar um lençol e cobrir, por quê? Por causa de bad bugs O que são os bad bugs? Até vi uma, tem um, já joguei fora O que são os bad bugs? São, ele parece uma baratinha assim né, um pouquinho menor, deixa eu ver se eu acho aqui no chão E o meu prédio, né, o meu novo apartamento, né, o prédio em si está lotado desses bichos Eles se proliferam muito rápido né Então, como que você vai fazer pra evitar isso? Por que que tá acontecendo isso no meu prédio? Pô, deixei um aqui cara, eu não tô achando Acredita? Cadê esse cabra da peste? Bom, resumindo Essas coisas aí que a galera mostra aí tudo na rua Ah, é, olha, tem colchão Tem sofá Tem cadeira de espuma Esses lugares aí são os favoritos pra esses bichinhos aí Se, se proliferarem, entendeu? Ou seja, alguém aqui do prédio Pegou esse bicho, pegou algum sofá Pegou alguma cadeira aí da rua Tava com esses bichos né E agora o prédio inteiro vai ter que fazer isso Colocar tudo away dos armários Vão ter que detetizar tudo Sabe aquele lá, aquilo que eu mostrei no meu Instagram Que eles colocam, parece uma capa de circo assim ó Em volta da casa Eles vão ter que fazer isso aqui nesse meu prédio Ainda bem que os prédios são separados Eles são parecidos uns com os outros né Vou mostrar pra vocês aqui como é que eles são Eles são assim ó, os prédios O meu prédio é parecido com aquele também Então eles vão ter que colocar aquele todo em cima do meu prédio inteiro Vocês acreditam? Por causa de um cara Que pegou um... Tá até aí o bilhete deles E foi em cima da hora tá Foi em cima da hora Ó Tá até aqui o bilhete ó Deixaram ontem Em cima ó Amanhã Das 1 às 4 Eles vão estar fazendo isso ó No seu... No seu prédio né Su... United Eu esqueci como é que faz a tradução Então gente Não se emocione em pegar as coisas da rua tá Não se emocione em pegar as coisas baratas Que alguém compra na rua E coloca no Ebay Muita gente aí mostra as coisas né Na rua Realmente tem bastante coisa Mas isso pode sair caro Ainda bem que é o prédio que vai pagar né Imagina se fosse... Creio né Não sei se vai ser o morador ou o que que vai ser Eu não vou Isso é certo Isso eu sei que eu não vou pagar Mas Tô tendo que colocar as coisas aqui Tudo away E vocês sabem Leva tempo Perde tempo Então Pra conscientizar vocês Chegou aqui as coisas Chegou aqui Principalmente na Califórnia Não sei se em outros lugares tem também esse bicho Compra novinho gente Compra novinho Vai na Ross Vai em umas lojas aí Mais baratas Tá Compra novo Evita essas porcaria aí dentro da sua casa Porque ó Acabei de mudar Acabou Acabei de colocar tudinho certinho no lugar Vocês sabem como mudança demora né Mudança demora pra caramba Colocar as coisas do jeitinho que tava né Na outra casa Some coisa Parece É uma loucura E agora Acabou que eu tive que Arrancar tudo de novo né Uma das coisas Dá mais trabalho ó Arranquei tudo de novo Por causa desse Bicho Então Chegou aqui gente Vem com a mentalidade De comprar as coisas novas tá Se for pegar alguma coisa Tenta pegar algo simples Entendeu Aqui as coisas são baratas Tem Ross Tem Target Tem TJ Maxx Tem uma porrada de loja nos Estados Unidos Inteiro Que você vai conseguir comprar essas coisas Baratinho Entendeu Então ó Mais um aí Conselho do Mano Danny E Imigrantes Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram Mundo Underline Danny Eu tô sorteando um passaporte né Pros meus seguidores Então se você ainda não tem passaporte Ou se até tem passaporte Mas quer uma graninha né Que eu vou pagar o preço em dinheiro Você vai lá e participa tá Que eu vou tá dando essa moral aí Pra todos os meus inscritos E meus seguidores Beleza Então vai lá Se você não segue Segue Porque É o primeiro de muitos Tá bombando esse sorteio E com certeza vai ser o primeiro de muitos Beleza E não esquece de Seguir o Telegram Que O Telegram ali é o diário de um imigrante É tudo A realidade não encrua né Diário Se chama diário de um imigrante Então eu mostro tudo aqui Né Notícias e tudo mais Lá no meu Telegram Então Vai lá Segue lá E Dá aquela moral pra nós Valeu Muito obrigado aí Não esquece de deixar o comentário O like E compartilhar com a galera Muito obrigado Beijo no coração E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti